Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Elisline e no vídeo de hoje eu trago para vocês um delicioso bolo, um bolo perfeito. Tenho certeza que quem fizer esse bolo vai vir comentar que amou, porque, gente, é incrível o sabor desse bolo. Vocês conseguem ver a textura, a maciez que está esse bolo aqui, né? Estou tentando captar aqui para vocês os mínimos detalhes. É um bolo que não vai a farinha de trigo, ele é feito com fubá, suco de laranja natural, leite de coco e cenoura. Isso mesmo! Vocês não vão acreditar o quão incrível é o sabor desse bolo. Quando você come, ele desmancha na sua boca e você sente todos os sabores ao mesmo tempo. Então, recomendo que assistam o vídeo até o final, o modo de preparo, façam e depois me contem o que vocês acharam, tá? Beijo, beijo! Bora fazer um bolo delicioso, bem diferentão aqui? Bora lá! Primeiro, o que vamos precisar? Quatro gemas, as claras estão na batedeira, tá? Porque as claras serão em neve. Vou colocar aqui no liquidificador as quatro gemas. Aqui eu tenho 200 ml de suco de laranja natural peneirado, 200 ml, tá? Eu tenho aqui 180 ml de óleo de milho, pode ser qualquer óleo, tá? Pode ser óleo de girassol, de soja, de canola, pode ser manteiga também, se for utilizar umas três, quatro colheres. 180 de óleo de milho. Aqui eu tenho leite de coco. Leite de coco são 200 ml, tá? Agora eu tenho a xícara de 200 ml de açúcar demerara, tá? O açúcar mais integral. Uma xícara, bem cheia. E aqui mais duas colheres de sopa do açúcar demerara. Quem quiser coloca mais açúcar, eu não gosto, tá? Eu não gosto muito doce, então por isso eu opto por colocar menos. Aqui eu tenho duas cenouras. Duas cenouras pequenas, tá? Uns 250 gramas aqui, mais ou menos. Então, a cenoura, nós vamos retirar essa peliculazinha raspando assim. Desse jeitinho. Agora eu vou cortar aqui, olha. Uma. A segunda cenoura. Cortar. E vamos bater essa mistura aqui no liquidificador por uns cinco minutos até sumir tudinho, estar tudo muito bem agregado. Bom, batidinha aqui, olha que mistura maravilhosa, grossa, linda, uma cor perfeita. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui quase uma xícara de amido de milho, tá? Amido de milho. Vou colocar. E eu tenho aqui duas xícaras de fubá. Fubá mesmo. Vou bater novamente agregando esse fubá aqui juntamente com esse líquido do liquidificador. Olha que maravilha. Já agregado aqui o fubá e o amido. Agora, nós vamos misturar aqui essa mistura juntamente com as claras em neve. E as claras estão sendo batidas com uma pitadinha de sal, tá? Quatro claras em neve. Música Se inscreva no canal Bati aqui, agreguei com as claras em neve Vocês viram Agora eu vou colocar aqui o fermento para bolo Fermento químico para bolo Uma colher de sopa Uma colher de sopa e meia E vamos misturar O forno é pré-aquecido a 180 graus Já está lá aquecendo Para assar o meu maravilhoso bolo Forma untada A minha forma está untada com manteiga E eu coloquei um pouquinho De fubá no fundo Porque ela é de aro removível E coloquei coco ralado Em toda a sua extensão Agora colocamos a nossa massa Aqui, né Deixa só eu Agregar bem o fermento O cheiro está maravilhoso Colocamos Ai que cor linda Agora Coco ralado A gosto, tá? Quem quiser colocar Meu marido ama bolo Vez ou outra eu estou aqui Fazendo uns bolos diferentes Para ele Olha Agora só assar No forno pré-aquecido O bolo ficou pronto Já está totalmente frio Mas eu vou confessar Aqui para vocês Que eu retirei parte da massa E coloquei em uma forma A parte Porque Ia cair Essa massa Ela rende bastante, tá? Então me rendeu Dois bolos Olha só Um bolo na forma menor Aquela forminha para pudim E um bolo grande Eu não gravei essa parte Mas já vou avisando vocês Quem for fazer Se quiser dividir a massa, tá? Ou se quiser colocar em uma forma maior É melhor Vamos retirar aqui Porque pode haver o risco de cair E se eu não tivesse retirado Era certeza que ia cair, viu? Isso Desenformamos aqui O nosso bolo de cenoura Laranja Coco E fubá Combinação Diferente, né? Olha que bolo mais lindo O coco em cima Deixa bem crocante E aqui também Nesse tem Só que está Para o fundo Agora eu vou cortar Aqui para vocês Verem que bolo maravilhoso Recomendo que vocês façam Esse bolo Eu posso dizer assim Que ele é Perfeito de sabor Olha a maciez Desse bolo Meus amores E aí Me deixa aqui nos comentários Se vocês já viram Bolo de fubá Assim Com essa combinação Que eu fiz Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam De bolo Aqui a gente Ama bolo E tomara Até cuidado, né? Senão come demais E esse bolo Ele é uma combinação Perfeita Você sente O sabor De tudo Que você colocou Tanto do leite De coco Do coco Quanto do fubá Quanto a cenoura Quanto a laranja Olha isso Meus amores Que bolo Perfeito Maravilhoso Olha Não é muito doce Ouvi o barulhinho Aqui da Da maciez Da fofura Que tá isso Ó Perfeito, né? Muito perfeito Pra servir com café Pra servir com leite quente Um leite gelado Um chá Agora eu vou cortar O outro Olha só isso Que maravilha Gente Perfeito Muito macio Olha só isso E aí Gostaram? Se gostaram Por gentileza Deixe um like Pra mim Compartilhe o vídeo Se inscreva Se não for inscrito Ative As notificações Pra receber Os vídeos Novos Fiquem bem Fiquem todos Com Deus A gente se vê No próximo vídeo Beijo, beijo Valeu Meus amores Até breve Beijo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.